Fala pessoal, beleza? Olha só, sei que tem um compressor aí ó, PCP, que anda com essa caixa aqui ó, pra cima e pra baixo Que vive uma bagueira, olha só, já não tem mais nada aqui, tirei tudo daqui pessoal e coloquei aqui ó, olha só Comprei essa maleta aqui pessoal ó, maletinha até acessível, 55 reais aqui na minha cidade Olha só o tanque ficou bem organizadinho ó, essa parte aqui ó, vem as peças de reposição, os órings, filtros, buchas e tudo mais Bem guardadinho, daqui pessoal ó, tem um espaço também pra mais filtros né, e buchas e órings E aqui ó, o espaço pros dois filtros tá, esse compressor aqui é do meu parceiro Danilo E ele tava achando meio complicado ficar carregando nessa caixa, eu sugeri pra ele, fiz essa ideia aqui, ficou genial E não para por aí pessoal, olha só, que bacana ó, onde fica o compressor, aqui fica os cabos né, aqui fica aqui a mangueira né, tem um filtro aqui também O cabo pra 12 volts, e olha só galera ó, sensacional ó, o compressor sai né, mas, olha só pessoal, a fonte Eu fiz aqui uma alteração nela, vou trazer mais pra perto pra vocês verem o que que eu fiz de alteração aqui Galera, olha só, eu adaptei esse engate aí ó, pra essa fonte, fiz esse engate aqui, fiz esse botão de liga e desliga também Dei um acabamento aqui ó, com essa, esse material pra cobrir fios, esse aqui é o que liga no compressor E olha só pessoal, o tanque ficou bacana ó, vou fazer aqui ó, vou fazer a ligação aqui pra vocês verem o tanque ficou show de bola Ó, não fica com aquelas bagueiras pra cima e pra baixo, vamos tentar achar um espaço aqui Olha só, aqui tá a entrada né, eu deixei o cabo aqui ó, a gente coloca simplesmente, coloca o cabo aqui Faz a ligação né, dá pra colocar de lado aqui ó, no caso assim, o compressor vai ficar de fora Vamos fazer a ligação aqui ó, encaixou aqui galera ó, show de bola, vem aqui ó Coloca o cabo, coloca o cabo, encaixa ele aqui, vou deixar desligado né, e a gente vai ligar na tomada Olha só o tanque ficou bacana Liguei aqui na tomada pessoal ainda, não liguei, olha só, vou ligar, olha a luzinha lá ó Ligou a luz, ligou a vento indo, eu parafusei essa peça aqui, pra não ficar carregando bagueira né Olha só, e só Ó Tô de bola Então tá aí, funcionando Quer guardar pessoal, carregar no porta mala, carregar na garupa da moto Ou de qualquer outra maneira ó, desliguei aqui, retirei o cabo né, com as duas mãos, retirei o cabo ó Tirei o cabo daqui Vou guardar tudinho galera, olha só, removi aqui Posso soltar ele aqui dentro né, posso até colocar esse cabo aqui junto se eu quiser né Então tá aqui ó Coloca aqui, pra não ficar aquela cabaiada Olha só, coloco o compressor aqui dentro galera ó Cabe certinho, olha só o espaço Perfeito, não fica aquela bagueira né Depois, simplesmente Eu venho aqui ó, coloco essa parte de cima né Ela vai ficar bem alinhadinha aqui E eu simplesmente Fecho aqui galera ó Vou mostrar dessa maneira aqui Olha só Simplesmente vem cá ó Tudo certinho E travei, travei E Posso levar pra onde eu quiser Certo? Olha que bacana Não É uma maleta bem forte, é uma maleta bem resistente Então ó, segura bem o peso ó Olha só Então pessoal Show de bola Então isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Bem repartidinho né Sem aquela Cabaiada Daquela caixa Que fica incomodando né Tá certão Quem quiser carregar também aqui ó Essas peças aqui Não tem problema também não né galera ó Isso aí fica a critério de quem Quiser né Quem achar que fica bom assim Carrega assim né Tem certeza que ele vai querer colocar Aqui em cima E deixar separadinho né Então É isso aí Passando pra deixar mais uma dica pra vocês Vamos Deixar assim né Tem espaço aqui em cima Né Olha só Não vai atrapalhar Pode colocar assim E levar pra onde quiser Então Show de bola né Quem gostou da dica aí Dê um like Pudesse inscrever no canal Compartilhar a ideia E Valeu Olha o preço da maleta Não tirei ainda R$59,90 Eu ganhei um descontinho pessoal Então por isso que eu falei R$55,00 Então é isso aí Valeu E fui R$55,00 E aí E aí Obrigado.